Outra coisa interessante que a Luísa falou é que a casa dela é uma casa de receber. Como ela tem a família fora de Belo Horizonte, então aqui ela tá sempre recebendo. E ela falou que quando olhou, vou repetir aqui pra vocês, o jardim era importante, fala aí, por causa da avó. Por causa da minha avó. Falei, não, minha avó tem que ter uma casa que vai receber. Ela tem que ter as plantas pra quando ela estiver aqui. Então esse jardim foi muito desejado, assim, por mim. Ele tá maravilhoso, hein? Pra receber. Você já encontrou ele assim? Eu já encontrei ele mais ou menos assim. Eu só podo e tento manter. Muito bem cuidado, Nilsa, muito lindo. Adorei essa coisa de... Essa é do Estúdio Veste. Ah, do Estúdio Veste? Esse é o porta-colher. Ele lá na loja, ele vai com duas colherinhas de madeira. Olha que lindo. Olha, Eduardo, mostra aí. Ela transformou aqui? Ele é uma peça muito... Versátil. Versátil. Aqui ela ficou como peça pra escritório, com as coisinhas de escritório. Mas a gente tem cliente que já falou que coloca na cabeceira da cama pra colocar as coisas. É, porque... Controle de TV. Óculos que a gente põe. Muito legal. Muito legal. Tá vendo? Isso é bem a cara do Estúdio Veste. E o meu ficou o protótipo, né? Que aí minha mãe fez o protótipo pra gente, depois a gente foi reproduzindo, melhorando. Mas acaba que aqui eu quase não tenho os produtos que tem na loja, né? Claro. A gente vai ficando o que deu defeito. Eu sei, o que sobrou. O que sobrou fica pra você. Mas aí esse eu fiz questão. Falei, não, esse eu quero ter, ainda mais sendo o protótipo que foi feito pela minha mãe. Muito legal. E aí ficou aqui. Falei, não, esse eu quero ter.